Não me diga que eu amo a mim, mas o que amo você, meu bem Mas de fato as paixões são pra si mesmas, não são pra mais ninguém O que não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz Pois então decora esse texto, sou do pretexto de não parecer uma atriz Na verdade eu acho que amo você melhor que você mesma Eu fumo um cigarro, eu bato um carro, espero que você veja Que eu não posso viver sobre a milha eterna desses dois olhos frios Olha o tempo passando e a gente parado, fazendo cena porque eu recorri Qualquer coisa é motivo pra uma coisa levar a outra Não é possível ser esperto e inteligente ao mesmo tempo amar Não vou negar, enfim, as paixões, meu amor São tantas, são tantas Chegou a conta, esteja pronto aquele ponto em que todo mundo Não quero ser o último a chorar Não me diga que eu amo a mim, mas o que amo você, meu bem Mas de fato as paixões são pra si mesmas, não são pra mais ninguém O que não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz Pois então decora esse texto, sou do pretexto de não parecer uma atriz Na verdade eu acho que amo você melhor que você mesma Eu fumo um cigarro, eu bato um carro, espero que você veja Que eu não posso viver sobre a milha eterna desses dois olhos frios Olha o tempo passando e a gente parado, fazendo cena por público ruim Qualquer coisa é motivo pra uma coisa levar a outra Não é possível ser esperto e inteligente ao mesmo tempo amar E não vou negar, não vou negar, enfim As paixões, meu amor, são tantas, são tantas Chegou a conta, esteja pronto aquele ponto em que tudo muda Não quero ser o último a chorar